Música Salve, salve, clãs! Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou a Zé Belezazudo Se você não conhece o meu canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo Que tem um conteúdo de Fortnite muito legal pra você Pra você também que conhece o meu canal, deixa o like Pra gente ser divulgado, né mano? Pra mais pessoas assistirem a gente E eu fico muito feliz quando vocês fazem isso E é totalmente de graça Então ajuda aí, por favor, show de bola Hoje a gente vai fazer o terceiro react aqui Do Vírus SC Show de bola Pra você que quer participar aqui do canal Que quer ter um react dos seus vídeos É muito fácil, é só você comentar aqui Nesse vídeo, não nos outros Só nos vídeos de react que estão valendo Só você comentar nesse vídeo Hashtag, sou inscrito, me analisa E aí eu vou ver o comentário mais Pra ter um comentário curtido é muito fácil Chama os seus amigos pro canal Manda eles se inscreverem Pede pra eles curtirem o comentário Falar das suas redes sociais Seu tio, tia E tamo junto Show de bola, molecada Então vamos começar o vídeo Então vamos começar o vídeo aqui do Vírus Ele já começa ali com o brother dele morrendo E matando O maluco Vírus, infelizmente tem vídeo, brother Não vou poder Tem música Não vou poder deixar Show de bola Mas eu vou ver aqui com a música mesmo Só não posso deixar na edição O que ele tá fazendo Nossa, que vazio Eu entendi já Sacanagem, véi Acho que agora começa o highlight mesmo Pá Nossa 120 Boa Pá De uma vez O cara caiu igual um bosta Tá ligado Caiu Puf, tomou Deu uma Uma atrapalhada Mas foi boa Nice Peguei a cisão de pump Tirando um dano aço Foi um dano muito forte, mano Pá Eu achei que era o player Eu acho que ele deve ter achado que era também Nossa, o maluco chegou na hora, velho Pra construir Pim Um só também Nossa, sete de dano eu acho que deu Boa O combo de eagle e pump, velho Um dos melhores combos de hoje Um só Oito de dano da pump O cara ficou perdido, cê viu Ele não entendeu nem de onde veio a bala Tem mais? Tomou Tomou Uma rajada Pra quem tá sem shield mata de prima Acho que até com 25 shield mata de primeira Uma rajada completa na cabeça, mano Pra quem não sabia Fica aí uma breve dica Nossa Saiu rapidinho Nossa, quase grudou no cara Ele conseguiu matar Acho que ele matou outro Tá procurando o cara Acho que o vírus não percebeu Ele foi pegar o shield e trocar a SMG pelas ataduras Ele acabou trocando pelo shield Matou o cara da armadilha Tem mais? Um, dois, 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 dois Tentou acertar o No Scope Boa Manipulou bem as Construções ali Até conseguir manter o cara no seu controle Isso é maneiro, cara Isso é uma coisa que pouca gente faz E que compensa fazer Ao invés de sair Inclusive eu às vezes peco nisso também Não é sempre que eu Que eu acho da maneira certa, não Mas essa manipulação de inimigo Você Fazer ele ir pra onde você quiser Tá ligado? Boa Caraca Boa Essa é nova, brother Eu não sabia que tava pra fazer isso, não Caramba Manjou muito E a intro dele aqui Show de bola, vírus Muito show, brother Pra falar do seu vídeo Eu achei muito louco, mano Eu achei que Eu vi que você é um jogador iniciante Vi que você não é um jogador De tantos e tantos tempos do Fortnite Mas dá pra ver que você tem o controle certinho do jogo Que você consegue construir bem Que você consegue fazer high ground Que você consegue se proteger muito bem E isso é o que mais importa Na minha opinião Se você quer alguma construção Uma opinião construtiva É que você reforçasse um pouquinho mais a construção Ao invés de sua parede Colocasse pelo menos um chãozinho embaixo Mas fora isso, mano A sua velocidade Suas balas Tá tudo show de bola, beleza? Você tem uma noção de jogo maneira Você consegue manipular O posicionamento dos seus inimigos Ao seu favor E eu acho que isso é a coisa mais importante Num jogo de Fortnite Principalmente pra quem tá começando agora É o mais difícil a se aprender E você aprendeu isso muito fácil Show de bola Então tamo junto Valeu aí, mano Belo vídeo Se você quer participar Não esqueça de colocar o comentário aqui embaixo Hashtag Seus inscritos me analisa E o comentário com mais curtidas Vai ser o próximo analisado aqui Do canal Show de bola Então é isso Valeu Falou E tchau E tchau